das eleições para conselheiro tutelar aqui em Piuí. Aconteceu ontem, neste domingo, em todo o Brasil as eleições para os conselhos tutelares. Em Piuí, no total de 11 candidatos, foram escolhidos 5 efetivos, sendo eles Gustavo Henrique Silva com 189 votos, Célia Lúcia Santos com 164 votos, Liege Rezende Costa com 159 votos, Neuza Aparecida Santos Silva com 107 votos e Marcele Marques Honório Santos com 102 votos. Três candidatos foram suplentes, ficaram como suplentes. São eles Larissa Rafaela Souza e Cunha com 90 votos, Maria Aparecida Silva Oliveira com 88 votos e Maria Aparecida Domingos Souza com 56 votos. Ao todo, foram 1.010 votos, sendo três brancos e um nulo. O Conselho Tutelar é um órgão público, autônomo e de consistência permanente que está presente nos municípios brasileiros para servir como ferramenta principal para zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. Os conselheiros tutelares têm como missão proteger crianças e adolescentes que tiveram os seus direitos violados ou ameaçados. A atuação desses profissionais está diretamente ligada ao recebimento de denúncias e ações de fiscalização. Os conselheiros tutelares eleitos possuem mandato de quatro anos, ou seja, assumem a partir do ano que vem, de 2024, e seguem até 2027. E se quiser se reeleger, o conselheiro tem que se candidatar novamente. Obrigado. Obrigado.